Iniciando a entrevista coletiva com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto. Felipe, a primeira pergunta. Faltando apenas três jogos para conquistar o acesso, gostaria que você descrevesse como está a conversa com os jogadores para que nesta partida contra a Aparecidência o Botafogo não seja surpreendido. Primeiramente, bom dia. Prazer estar aqui novamente. Com relação ao clima do jogo, a nossa preparação, eu creio que trata-se de uma decisão. É algo que todos nós planejávamos ao longo da temporada e graças a Deus está acontecendo neste momento decisivo. Disputar jogos assim é muito bom para o atleta, é muito bom para a torcida, para o ambiente, para a própria imprensa. E nós sabemos da dificuldade que vamos enfrentar porque foi uma equipe que nos venceu aqui em casa e também foi a equipe que nós vencemos na última partida. Há muita coisa em jogo, há um grande passo para o nosso objetivo principal que é o acesso e também há a questão de eles estarem jogando a última chance. Se eles não ganharem, praticamente dão adeus à competição. Então, nós sabemos da importância, mas também sabemos da nossa competência e do que precisamos fazer para vencer o jogo. A próxima pergunta, Felipe. Com o Paulo, você começou a chegar mais na área adversária e fazer gols. No jogo de domingo, o time do Botafogo tem que voltar a pressionar a Aparecidência desde o início do jogo ou fazer uma partida inteligente? O Paulo tem me dado mais liberdade, eu acho que também as circunstâncias possibilitam a minha chegada à frente e isso também é muito bom. Lógico que é bom para mim, eu tenho feito gols, tenho ajudado, tenho contribuído dessa maneira também, mas é bom para a equipe porque alterna um pouco a chegada na área, nem sempre essa incumbência fica a cargo do Xuxa ou do próprio Jean, que tem esse ímpeto ofensivo conhecido por todos nós. E eu fico feliz em estar contribuindo dessa forma. Com relação ao Aparecidência, a nossa postura agressiva de marcação não pode mudar. É claro que eu também não vou entregar a nossa estratégia de jogo aqui, ninguém faz isso hoje em dia, mas nós sabemos que num jogo como esse, uma decisão, uma final para nós, não pode faltar garra, determinação, coragem para subir as linhas e pressionar, entendendo, claro, que o adversário possui suas qualidades, nós temos que estar cientes disso, mas que dentro dos nossos domínios a nossa responsabilidade é ainda maior e também tudo aquilo que nós fizemos até hoje tem que ser provado, porque assim é o futebol, nós só conseguimos confirmar o resultado anterior com uma nova vitória e tendo total conhecimento disso, dessa máxima que não muda no futebol e também das nossas pretensões nós vamos encarar esse jogo. A próxima pergunta, solto. Todo jogador espera ter a possibilidade de jogar grandes jogos e decisões. Neste domingo, o Santa Cruz vai receber o maior público do Botafogo na Série C e pode ficar muito perto de carimbar o acesso. Esse clima e ambiente mexem com jogadores experientes e com bagagem como você e como evitar que essa euforia não atrapalhe a concentração contra uma Aparecidência e que vem como franco atirador por só jogar pela vitória para não ser eliminada. Cara, eu rechaço o termo franco atirador porque eles se classificaram, ele tem os méritos deles. Se eles estão na segunda fase e ainda não conseguiram uma vitória, por vários motivos, mas eles não são uma equipe qualquer. Temos que respeitá-los, assim como fizemos no jogo anterior e isso nos viabilizou o caminho da vitória. Pavimentou esse caminho o fato de nós termos encarado com muita seriedade e eu acho que essa questão de mexer com o jogador, mexer com o clima, com a torcida é o que move o futebol. É essa paixão, essa ansiedade, esse interesse cada vez maior pelas vitórias, pelas conquistas que faz com que um atleta, um ser humano seja vitorioso ou não. Enquanto eu estiver sentindo essa chama arder dentro de mim da vontade de vencer e da vontade de ser melhor todos os dias, eu vou continuar nessa profissão. A partir do momento que isso não acontecer comigo, eu acho que eu tenho que rever um pouco meus conceitos, meu comportamento e tentar buscar uma coisa mais estável para a minha vida. O futebol por si só é instável, ele exige que nós sejamos melhores a cada dia e que haja esse compromisso com a evolução, com o desenvolvimento individual, coletivo, nos bastidores, no dia a dia, independentemente da idade ou da bagagem, do tempo no futebol. Acho que isso tem que mover o profissional e não só dentro do esporte, né? Acho que qualquer profissional precisa ter isso dentro de si, comigo não é diferente e eu espero que isso me ajude a me tornar melhor a cada dia e ajudar o Botafogo. A próxima pergunta, Felipe, você quem puxa os jogadores no vestiário? Muita gente falou que nos bastidores isso tem feito a diferença. Você pensa antes o que vai falar ou é com coração? Já pensou no discurso para domingo? Pensar no que eu vou falar eu penso durante a semana inteira, mas nem sempre esse discurso pode ser programado. Acredito que nunca é programado assim, né? Existe uma base por causa da partida, do que a partida vale e cada partida tem o seu valor, tem as suas circunstâncias, mas em algum momento vem no coração, às vezes no aquecimento, às vezes ali trocando de roupa mesmo, colocando a camisa do jogo. Isso varia muito, é muito relativo também e eu não gosto de assumir para mim esse papel sozinho, né? Da liderança. Às vezes fica um pouco mais evidente por causa da edição das imagens, mas muitos atletas têm contribuído com isso, tem Jean, tem Tariq, tem Matheus Carvalho, tem o próprio Tiaguinho, né? Que viralizou o que ele falou até sobre a filha do Xuxa e ele fala sempre sobre meus filhos e isso até me emociona ali naquele momento. Os filhos dele também são por essas pessoas que nós trabalhamos, nós nos dedicamos e também por milhares de outras pessoas que torcem por nós e querem ver o nosso sucesso e o sucesso do Botafogo. Eu tento ser cirúrgico nas palavras, não ser muito prolixo ali, até porque o momento ele exige que seja um pouco mais sucinto e objetivo. Fico feliz em estar ajudando também dessa forma, mas como eu disse, é um papel que muitos outros assumem e fazem muito bem feito e com certeza tem sido um diferencial para nós nessas partidas. A última pergunta para você, Felipe. Denis Serafim, árbitro de Alagoa de 37 anos, vai apitar o jogo domingo. No ano passado, no ano, perdão, ele apitou só 20 jogos e nos últimos 30 dias só duas partidas. Você tem conhecimento desse juiz? Lembra de ter apitado algum jogo seu na carreira? Eu particularmente não me recordo de tê-lo conhecido ao longo da minha carreira, mas certamente é um árbitro muito qualificado, pelo histórico dele, por apitar a Série A, por apitar a Série B, por ser árbitro da CBF, não é em vão que ele estará aqui na próxima partida. Temos que dar para ele a tranquilidade necessária para ele apitar o jogo, para conduzir da melhor forma possível, como foi o Jean-Pierre no último jogo. Eu creio que a CBF não colocaria um árbitro menos experiente ou menos qualificado para um jogo como esse e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e não vai interferir nas questões técnicas do jogo, porque o papel do árbitro é esse, ele agir disciplinarmente, mas deixar com que nós jogadores sejamos os protagonistas. Espero que isso aconteça no domingo.